Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos A possibilidade de ilusão, claro que corre Vende-se amor na loja de um noventa e nove Caiu na rede, é peixe, coitado, eu só lamento Fica chorando pelos todos, eu até te entendo Sem perreco, porque senão vou te iludir Eu te ludo até com o perreco, op, só até me esqueci Sai na minha frente porque eu quero passar Você tá parecendo um peixinho fora do mar Que garoto chato, ele não para de mexer Vou te colocar no aquário pra você sobreviver Sai na minha frente porque eu quero passar Você tá parecendo um peixinho fora do mar Que garoto chato, ele não para de mexer Vou te colocar no aquário pra você sobreviver Sai da minha frente que nós tá tirando onda MC Bikita e DJ Pereira Detona Quem vê cara, não vê coração, já te falei Não vem querendo me amar, anjo, já te avisei Que garoto chato, faz tudo ao contrário Por isso feri o seu coração, moleque otário Possibilidade de ilusão, claro que corre Vende-se amor na loja de um noventa e nove Caiu na rede, é peixe, coitado, eu só lamento Fica chorando pelos todos, eu até te entendo Sem perreco porque senão vou te iludir Eu te iludar até com perreco, ops, até me esqueci Sai na minha frente porque eu quero passar Você tá parecendo um peixinho fora do mar Que garoto chato, ele não para de mexer Vou te colocar no aquário pra você sobreviver Sai da minha frente porque eu quero passar Você tá parecendo um peixinho fora do mar Que garoto chato, ele não para de mexer Vou te colocar no aquário pra você sobreviver Sai da minha frente que nós tá tirando onda MC Bikita e DJ Pereira Detona Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com.br paulo.amorimoficial Tchau, 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 tchau